A cerveja não me satisfaz, o cigarro não me acaba mais O churrasco com os amigos já perdeu a graça Na balada não tem diversão, e outros nervos não se planta ação Eu vejo a preocupação que a saudade não passa Por mais que eu procure, sei que não vou encontrar alguém que chegue a seus pés O que eu sei mais que eu podia imaginar é uma que vale por 10 Que vale por 10 Sem você eu deixei tudo tão mal, vou sentir a palavra de você Sentir mais quem você quer Sem você eu deixei tudo tão mal, vou sentir a palavra de você Sentir mais quem você quer Sem você eu deixei tudo tão mal, vou sentir a palavra de você Sentir mais quem você quer A cerveja não me satisfaz, o cigarro não me acaba mais O churrasco com os amigos já perdeu a graça Na balada não tem diversão, e outros nervos não se planta ação Eu vejo a preocupação que a saudade não passa Por mais que eu procure, sei que não vou encontrar alguém que chegue a seus pés O que eu sei mais que eu podia imaginar é uma que vale por 10 Que vale por 10 Sem você eu deixei tudo tão mal, vou sentir a palavra de você Sentir mais quem você quer Sem você eu deixei tudo tão mal, vou sentir a palavra de você Sentir mais quem você quer Sem você eu deixei tudo tão mal, vou sentir a palavra de você Sentir mais quem você quer Sem você eu deixei tudo tão mal, vou sentir a palavra de você Sentir mais quem você quer